O que falar desse gênio dos cabelos encaracolados da bateria do mundo? Simon Phillips só tocou com gente grande, anota aí! Chick Corea, Toto, Judas Priest, Jeff Beck, Mick Jagger, entre outros. Enfim, o cara é uma lenda viva, não para! Bom galera, e esse sonho lendário é do ano de 2004 que aconteceu na Suíça com a banda Toto, claro! E já fica aqui o meu convite para vocês, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, é muito importante que vocês se inscrevam aqui! Muita gente chega aqui no canal, mas não está inscrito ainda, então se você se inscreveu no YouTube vai entender que você está curtindo e outras pessoas como você vão curtir também! Então fica aqui o meu convite para você, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com mais bateristas que gostam e curtem de solos lendários! Tamo junto galera, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho